Música Romário de Souza Faria, atualmente é senador tendo sido eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Antes de ingressar na carreira política, o ex-atleta era um atacante reconhecido internacionalmente. Romário nasceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro de 1966. Os primeiros anos da vida de Romário foram duros. O jogador nasceu na favela do Jacarezinho e teve muitas limitações financeiras. Os pais, Edevair e Lita, desde cedo incentivaram o filho a seguir o seu maior sonho, ser o jogador de futebol profissional. Conhecido como Baixinho, devido a sua estatura de 1,67 metros, Romário começou a jogar no Estrelinha, um time de futebol amador montado pelo seu pai em Vila da Penha. Em 1979, o pequeno craque foi parar no time infantil do Olaria. No primeiro ano em que competiu, já se destacou do grupo se tornando o artilheiro. Aos 15 anos de idade, entrou para o futebol profissional, tendo começado a carreira no Vasco da Gama. Logo depois, seguiu para times internacionais, regressando aos campos no Brasil somente em 1995 pelo Flamengo. Em 2000, foi a vez de retornar às origens, voltando a jogar no Vasco. Cinco anos mais tarde, Romário foi para o Fluminense Futebol Clube. Em 1988, o jogador foi comprado pelo PSV pelo maior valor que até então havia sido realizado no futebol. A transação foi feita por 6 milhões de dólares. Durante a sua temporada no clube, foi artilheiro em duas ligas. Em 1993, Romário foi transferido para o Barcelona, que o contratou por 4,5 milhões de dólares. Lá, conquistou o campeonato estadual e se tornou artilheiro. Romário estreou na Seleção Brasileira em 1985, nas categorias de base. Ele foi campeão sul-americano sub-20. Três anos mais tarde, entrou para a Seleção Profissional. Em 1993 e 1994, foi destaque da Seleção Brasileira. Em 1994, venceu a Copa do Mundo e foi eleito o melhor jogador da Copa e o melhor jogador do mundo pela FIFA. Após o Tetra, Romário voltou ao Brasil pelo Flamengo em 1995. Na equipe, foi artilheiro dos estaduais de cinco anos seguidos. Conquistou a Taça Guanabara, a Taça Rio e a Copa Ouro. Nos anos 2000, Romário decidiu voltar ao Vasco, clube onde ele foi um dos maiores ídolos da história. Nessa segunda etapa, conquistou a Taça Guanabara de 2000, Taça Rio de 2001, além da Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro em 2000. Já com seus 34 anos de idade, marcou 73 gols e foi também pelo Vasco que marcou seu milésimo gol de pênalti no dia 20 de maio de 2007, na partida Vasco 3, Esporte 1. Para sua despedida do futebol, resolveu voltar ao Fluminense em 2005. Romário chega a um clube carioca no ano do seu centenário. Levou mais de 70 mil pessoas ao Maracanã. Depois de uma breve passagem pelo Al-Sadi do Catar, volta ao Fluminense onde marca seu único gol de bicicleta, em uma vitória por 5 a 2 contra o Guarani. Consegue ajudar o clube a se livrar do rebaixamento e termina o ano com 13 gols em 21 jogos artilheiro do Fluminense. Após tantos feitos brilhantes pelos clubes e seleção brasileira, Romário foi convidado para sua despedida da nossa seleção. No dia 27 de abril de 2005, Romário fez seu jogo de despedida Brasil 3 a 0 em cima da Guatemala. E este foi o fim de carreira vitoriosa para um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para muitos, dentro da grande área, o maior de todos os tempos. E este foi o fim de carreira vitoriosa para um dos maiores jogadores de todos os tempos.